O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz, querido você, telespectador, que Deus nos abençoe. Que toda sorte de bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Queridos, sabemos que o amor, o amor cobre multidão de pecados. Em razão da natureza do pecado, este assediará o cristão até o dia da sua morte. E desse modo não poderia haver um plano de salvação que exigisse a perfeição total em santidade neste mundo. Sem que se praticasse mais o mínimo pecado que fosse. E assim fica comprovada quão grande foi a misericórdia de Deus para conosco em Cristo Jesus. Porque este que tem salvado muitas e muitas pessoas, porque está salvando as pessoas perfeitas, mais as pessoas pecadoras, com que detestam algumas pessoas também o pecado. Comprova-se então que o amor cobre de fato multidão de pecados. E podemos entender quão grande é o amor de Deus pelos seus filhos. Porque Ele os ama. Apesar de terem essa nóda terrível de constituição pessoal deles, que é o pecado. Em resumo, o Senhor nos une a Ele não porque estamos perfeitos. Mas porque no próprio modo dEle e a seu tempo Ele pode nos fazer assim. E não porque nós estamos completamente limpos, pois necessitamos sempre lavar-se aos pés na presença do Pai. Mas porque Ele pode nos limpar com o Seu sangue. Então, o que Ele contemplará não será o nível da nossa santificação para que possamos nos aproximar dEle, mas a sinceridade do nosso coração em permitir o Seu trabalho de purificação. E por almejarmos ser assim, purificado. Querido, primeira coisa aqui. Eu queria te dizer. Aquilo quando nós almejamos. Quando nós temos no nosso coração a convicção que precisamos ser lavado e remido pelo sangue. Querido, você pode ser um pecador, mas está vivendo não somente com o pecado, mas da prática do pecado e não querer se libertar do pecado. Mas quando você reconhece a necessidade de buscar, de se lavar, de se redimir na presença do Pai, tudo muda na sua vida. Querido, comprovar a grande diferença que há entre uma santidade e uma vida de virtude moral produzida pelo próprio esforço humano não é tão fácil. Mas olha só, diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, recorramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfracassais, desfalecendo em vossos anos. Hebreus, apóstolo Paulo falando, capítulo 12, verso de 1 a 3, precisamos o quê? Se fortalecer, querer, ter a certeza que aquilo que nós temos de fato se presenciado, vivido, querido, às vezes é um engano, mas quando temos um coração desejoso de abandonar, de confessar, para alcançar a misericórdia de Deus, querido, somos, sim, de fato, purificado. Meu amado, talvez você esteja vivendo nesses dias uma condenação que a sua própria mente, o seu coração, tem martirizado a sua vida. Eu quero te dizer, arrependa-te, arrependa-te. Se você começar a ler, em Apocalipse, as cartas que foram enviadas à igreja, através do escrito do apóstolo João, você vai ver que Deus estará sempre dizendo, o que tenho contra ti, arrependa-te. Amado, quando somos lavados pelo sangue e redimidos pelo Senhor, querido, a nossa vida se encontra em paz, não há mais acusação, porque maior o que está em nós do que o que está lá fora. O Senhor quer trazer paz no seu coração. O Senhor quer trazer uma transformação na sua vida, dentro do seu lar, no seu trabalho, a cada manhã. Nós precisamos examinarmos a nós mesmos, como temos estado nesses dias, mediante as circunstâncias. O vosso adversário tem trazido acusação. Mas eu quero te dizer, em Cristo Jesus, tu és mais do que vencedor. Creia, somente creia, que tudo é possível ao que creia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti